Se não é, mais uma vez, um jogo desonroso, tá ligado? O jogo que está... Fazer tempo que a gente não gravava tanto, hein? Recuperando. Hoje foi de gravações. Esse jogo tá... E daria pra gravar mais, porque tá cedo. É só que a gente tem que jantar. É. Se... Depois da janta nós volta e gravar mais. Ah, um zumbi! O que é isso? Um zumbi mesmo, que porra é essa? Eita, porra. É o que eu falei, que eu fiz o som de zumbi aquela hora? É verdade. É o H1 Azeitona. Entendeu? Ahn? Não. Nossa, que coisa horrorosa! H1 Z1! É que eu dei uma azeitonada na cabeça dela depois. Uma azeitonada. Entendi. Nossa, pelo amor. Não, não, azeitona? Entendi, entendi. Azeitona? Balas? Cara, o que a gente tava falando? Ah, eu só perguntei de download! Que merda! Não acredito, eu achei que eu não ia cometer esse erro. Ah, mano. Não, já era. Que merda, velho. Eu achei que eu não ia cometer esse erro. Ah, amor.